Oi gente, acabei de fazer o check-out lá do hotel que eu tava, o hotel aqui do aeroporto. Ainda tô aqui no aeroporto, o aeroporto de Haneda em Tóquio, esse daqui. Aqui é bem grande, bem bonito, mas agora eu vou pegar o metrô, ou é o trem, pra conseguir ir lá pro hostel onde eu vou ficar essa noite também. Acabei de pegar o monoreio, algum nome mais ou menos assim, aí agora eu vou pegar a linha verde, que antes eu tava na linha azul. Vamos ver se eu consigo chegar. E eu tô andando com essa mala grandona, essa mala pequena, essa mochila e essa bolsa aqui. É muita coisa, mas eu tô dando conta. Eu vou agora almoçar aqui no Coco, que vende o kare. Chegou o meu kare. Olha só que bonito, tá saindo fumaça. Eu vou comer agora. Eu reservei o hostel pra hoje. Eu estava lá no hotel do aeroporto, né, porque eu tava bem cansada da viagem e eu não iria conseguir fazer o check-in no mesmo dia, aqui nesse hostel, então eu acabei ficando lá no outro dia. Aí eu fiz o check-out e eu acabei de fazer o check-in aqui. Aí, olha só, essa aqui é a minha cama, que eu vou ficar. Eu acabei de almoçar no restaurante que vende kare. Aí eu voltei aqui pro hostel e eu encontrei esse bilhetinho aqui da moça que cuida aqui do hostel. Olha, ela escreveu pra mim em português. Querida Caterine, estou no terceiro andar. Por favor, me ligue se você tiver algo a fazer. Choco, o nome dela. Obrigada, ela disse. Ah, eu achei tão fofo. E essa aqui é a minha cama, ó. Tem uma cortininha pra eu ficar com mais privacidade. Tem um espelhinho. E tem esses lugares aqui pra guardar bagagem e tudo mais. Minha mala tá aqui, a outra tá aqui. Como é só eu, né, não tem problema. Ó, que legal. As outras caminhas. Aqui, deixa eu ver o que é. Ai, aqui é a sacada. Lá fora. Eu achei aqui uma gracinha. E deixa eu apresentar pra vocês aqui, ó. Ela me mostrou. Micro-ondas também. Aqui é pra esquentar água. Aqui tem essa geladeirinha. Lugar pra beber água, copos. E aqui é diferente o lugar pra tomar banho e o lugar pra fazer as necessidades. Ó, é apertadinho. Ó, os botões pra usar. Acabei de me lembrar que eu tô de sapato. Não pode. Agora sim, coloquei o chinelinho. Suripa. Ai, escorregou. É... Ah, sim, continuando. Aqui é onde toma banho. Olha como é. Secar o cabelo. Hum, tem um cheirinho gostoso aqui. Oi. Ela disse que pode usar à vontade o condicionador, o shampoo e tudo mais. Bem legal. E aqui tem mais um espelho. E aqui é o ambiente. Ah, essa aqui é o espaço da cozinha pra lavar e tudo mais. Tem essa mesinha que você pode fazer as refeições. Muito agradável aqui. Tomei banho. Prendi meu cabelo porque aqui no Japão tá muito quente. Olha só aquelas máquinas de bebida. Estão todas por 100 ienes e essa daqui custa 80 ienes. Voltei. Vou encostar meu cartão aqui. Abriu. Ela travou. Tirar o sapato. E colocar o meu chinelinho. O meu número 1. Tadai, ma. Eu acabei passando no mercado e comprei esse salgadinho aqui. Salgadinho, na verdade, doce, né? É de milho com sabor de caramelo. Tinha muitas embalagens do Halloween. E com essas abóboras, né? Caboteada, como eles chamam. Ó, ó que fofa. Tava bem gostoso. E pra jantar, eu comprei isso daqui. São uns biosas. De sobremesa, eu comprei esse tipo um pãozinho com creme. Eu vou ver se é gostoso. Eu acho que é. E nossa, eu tô com muito calor. Tá muito quente aqui no Japão. Tá um calor úmido, sabe? Que você fica suada. E é isso aí. Eu vou descansar um pouquinho, mas depois eu janto. Agora, agora são 7h25. Eu vou esperar dar umas 8 horas pra comer. Eu vou ficar mexendo no celular, assistindo TV. E uma coisa que eu reparei aqui é que tem muita gente que anda de bicicleta. E as bicicletas, geralmente são do mesmo modelo. E tem luzinhas e cestinha. E tem até bicicletas que as mães... Eu vi muita mãe levando criança na cadeirinha. Na bicicleta mesmo. Eu achei bem legal. Os giosas. E o rosto, ela é só para mim hoje. Ninguém mais vai dormir aqui além de mim. Já acabei com giosa. E olha só, esse docinho é muito gostoso. É bem fofinho. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 1º de outubro aqui no Japão. Já está de tarde. De manhã mais cedo eu saí para fazer umas comprinhas. Porque eu estava precisando comprar algumas coisas aqui. Ainda faltou comprar sabão. Tive que comprar sabão para lavar minhas roupas. Ainda tem umas roupas que eu trouxe lá de Portugal que tem que lavar. Eu comprei essa colher aqui. Comprei essa daqui da Hello Kitty. Elas são de tamanhos diferentes. Uma é maior e outra é menor. Comprei essa canequinha aqui de acrílico. Do gatinho. Do gatinho. Essa outra aqui também de alpaca. Ah, e esse garfo. Da My Melody. E esse pratinho aqui também. De acrílico. Do ursinho. Hello, my old friends. Ah, também comprei essa frigideira. E essa colher aqui de madeirinha. Para fazer alguma comida. Ah, e lá na Daiso também comprei essa cestinha aqui. Para guardar os meus shampoos e outras coisas. Para quando eu for no banheiro. Aí eu deixo aqui tudo junto. Faltou só comprar uma saboneteira para esse meu sabonete aqui. Mas depois eu compro. Outra coisa importante que aqui no dormitório não tinha. Eram esses cabides aqui para colocar minhas roupas. Aí eu também comprei. Ah, e esse espelho. Porque aqui também não tinha espelho. E para comer. Comprei esse copo e nudos aqui para fazer uma janta. Também comprei dango. Que eu nunca comi. Vou experimentar pela primeira vez. E esse suco aqui de morango. Eu já comecei a tomar. É muito gostoso. Eu acho que isso aqui é para lavar a louça. Só para atualizar vocês. Eu coloquei aqui no Google Tradutor. E é realmente para lavar a louça. Eeeh, consegui. Eu saí agora há pouco. Hoje já é terça-feira. Dia 1º de outubro. Comprei um caderno para usar nas aulas. Esse daqui. Também comprei minha saboneteira que eu estava precisando. É, removedor de esmalte. Porque o meu esmalte já está querendo sair. Aí eu vou remover ele. Comprei esponja para lavar a louça. Que eu estava sem. Olha só que fofinha. Essas duas aqui custaram 110 ienes. Na verdade tudo custou 110 ienes. Também comprei esse estojinho aqui para guardar meus lápis, lapiseira e tudo mais para a aula. E também comprei um sapatinho. Esse daqui porque eu estou sem sapato formal. Aí eu estava precisando para ir talvez em uma entrevista de emprego, né? E também é obrigatório usar no dia 7 de outubro aqui. Que é... Não sei direito, mas é obrigatório usar no dia 7 lá na escola. Essa daqui é a programação, né? É... Aí estamos aqui no dia 1º. Aí vai ter o teste amanhã. É... Orientações. Aí aqui, ó. Dia 7. Ah, tem a cerimônia de entrada. Aí por isso que tem que ir com roupa mais formal. Aí eu não sabia direito onde guardava o lixo. Porque aqui os lixos, é... Eles reciclam e... Tipo, tem várias divisões para reciclar o lixo. Não é só papel, plástico. A tampinha na garrafa também joga fora da garrafa. Até tem umas diferenças. E está escrito tudo em japonês. Aí eu perguntei para uma das meninas onde é que jogava o papel... O papel que estava embrulhado a minha sopa, o meu cup noodles. Porque tinha embalagem de papel. Aí eu não sabia se jogava na parte lá que parecia que eram as caixas. Ou se guardava no outro lixo lá. Aí ela falou que era no outro lixo lá. Aí tinha mais uma meninazinha. Eu acho que eram duas chinesas que estavam na cozinha. Aí a outra parecia que era mais tímida. Ah, o ar-condicionado ficou mais forte. Desculpa o barulho. Aí... Aí eu estava comendo e tal. Aí uma das meninas saíram. E a outra também saiu. Só que a outra... Ela entregou uma banana para mim e uma banana para a outra menina. Aí eu agradeci. Aí depois, mais tarde, quando eu já estava acabando de comer, ela voltou e perguntou para mim se eu queria sair com ela mais tarde. Fazer compras. Aí eu falei que sim. Aí ela ficou animada. Aí eu perguntei qual era o nome dela. Parece que o nome dela era... É Sorri. Sorri. Aí eu falei... Ah, meu nome é Katerine. Aí ela... Katerine? Oh, que bonito o nome. Aí eu falei... Obrigada. Aí eu falei... Pode me chamar de Kater. Aí ela... Kater? Oh, kawaii. Ela sabe falar japonês e ela também sabe falar um pouco de inglês. Aí o meu japonês ainda está aprendendo, né? Aí eu sei falar um pouquinho de inglês. A gente ficou conversando inglês. Aí ela falou que nós podemos jantar mais tarde juntas, às 5 horas da tarde. Agora deve ser umas 4. Aí eu já comecei a me arrumar. E nós vamos sair juntas pra lá. Ela mora... O dormitório dela é aqui em cima. Aí o meu é aqui embaixo. Eu vou usar esse aqui que eu comprei lá na Daiso. É pra remover esmaltes. Gente, não tá funcionando. Eu tô sofrendo pra tirar esse esmalte. A acetona do Brasil é bem melhor. Fiz o penteado, coloquei brincos. Tô praticamente pronta. Ah, e consegui tirar os esmaltes. Foi difícil. Ainda tem um pouquinho de vermelho, mas tá ok. Aqui no Japão, você mesmo que coloca as suas coisas dentro da sacola. Aqui no mercado. Assim, ó. E o caixa fica aqui atrás. Estou aqui cozinhando pasta. Com molho de tomate. Só que o molho de tomate tem pimenta. Ai, não sei se vai ficar gostoso. Olha só, o molho é esse daqui. Eu não tinha visto essa figurinha da pimenta. Eu só vi aqui pasta e salsa. E o macarrão é esse daqui que eu comprei. Eu vi na foto, né? Aí eu vi que era dos nossos. E o salzinho eu comprei esse daqui. Essa daqui é a jantinha que eu vou comer junto com a Suri. Itadakimasu! Oi, gente! Vocês viram, né? Que a gente cozinhou. Eu fiz o macarrão que eu comprei lá no mercado. Comprei aquele molho. Aí cozinhamos. Ela também cozinhou. Ela fez aqueles pepinos. E ela... Na verdade, ela já tinha comprado aquelas rodinhas. Que eu não sei o nome. Ela também não sabia. Porque tava em japonês. E ela é chinesa. Mas é diferente, né? Esse daqui é o sabão pra lavar roupa. Aqui tem as instruções. Agora minhas roupas vão ficar limpas de volta. E foi isso aí. Ela comprou um monte de coisa. E a gente conseguiu conversar. Nós falamos um pouquinho. Ela tem 24 anos. E ela se surpreendeu por eu ter 27. Ela achou que eu tinha 18. Nossa! Ela achou que eu era mais nova. E ela parecia ser mais nova também. E ela é muito fofinha. E ela é da China, né? Ela é filha única. Ela falou que lá na China é comum. Eles serem filhos únicos. E... Que mais? Ah! E ela falou que lá na China é mais bonito a mulher ser mais baixa. Ela disse que é mais fofinha. Os homens consideram mais fofinha. Fofinha a mulher baixa. E eles gostam mais. E ela é mais alta que eu. Ela não se sente muito bem por ser alta. Ela não se sente bonita por causa disso. Mas ela é maravilhosa. Ela é muito linda. Eu só não mostrei ela nos vídeos porque eu não sei se ela se sente muito bem. Aí depois eu vejo com ela assim. O que ela acha? Ela parece ser bem tímida, sabe? Mas é isso aí. Eu tô morrendo de calor. Eu vou tomar mais um banho. E eu vou dormir. Boa noite! Acabou de acabar a primeira aula aqui no Japão. Essa aqui é a professora de rosa. Acabei de pegar aqui meu cartão pra usar aqui dentro do metrô. O cartão é da Pasmo. Eu estou aqui. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 2 de outubro. Hoje teve o teste lá na escola. Eu acabei, tipo, meio que desistindo de fazer a prova porque tinha muito kanji e tudo mais. E eu acho que eu ia ficar meio perdida se eu ficasse com a turma mais avançada. Aí eu acabei ficando na turma, tipo, mais facilzinha. Aí tivemos aula de hiragana. A próxima aula parece que vai ser katakana. E foi bem divertido. Tinha bastante chinês na minha sala. E agora eu tô aqui em... É Shinjuku ou Shibuya? Shinjuku. Shinjuku. Estamos aqui em Shinjuku. Eu estou junto com mais dois brasileiros. E nós vamos comprar o chip para o celular. Porque a gente tem que ter um chip pra abrir uma conta de banco. E também pra procurar um arubaito. Arubaito é o trabalho de meio período. Aí estamos aqui explorando o local. Parece que é atrás desse prédio aqui. É onde tem a loja. Onde nós vamos pegar o nosso chip. Olha só. A estação tá aqui atrás. Aí bem aqui tem os ônibus. E nós vamos pro outro lado ali. Olha que lindo. Quanta gente. Eu realmente tô no Japão. Só ficar no gato de pedaço aqui. Não. No vidro. No vidro. Olha o tamanho dessa faixa de pedestre. Ó. Isso aqui é um ônibus. Bicicleta. Olha só. Parece que aqui é um templo. Gente. Eu acabei de preencher esses documentos aqui. Que são... Que são pra prefeitura. E olha só. Ainda bem que a escola ajudou. Porque... Ó. Tive que escrever em Kandi. Eu nem sei escrever direito esses Kandis aqui. Esse aqui deve estar errado provavelmente. Mas assim. Tá aceitável. Ainda bem que a escola ajudou. Pedir aqui um Mac japonês. É diferente. Eles botaram aqui. Olha só que lindo. Aqui no meio da rua. Tem o Buda. Com flores. Feliz. E aí